E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. A aldeia na frente do Cauã é um menininho com medo. Bora lá agora, beijo no seu olhar. Eu posso até travar. É tipo a rima, não matei você na primeira, a segunda vou te extravar. Assim que nós sais, tá ligado que parceiro, Cauã tá te espancando. Eu só errei na primeira, pois gosto de ver o meu inimigo agonizando. Não, tô tranquilo, sabe que eu sou mais profundo. Acordei cedo, um dia pra compensar o seu, tem dias de vagabundo. E aí, eu vou morrer em ataque cardíaco e se incomoda. Não, emoção, eu queria educar aquele salão que é o mais foda. Não, sim, pagão é louco no fim. Tá ligado o encante, seu ignorante, não bate de frente aí. Obrigado pelo elogio. Eu te considero o meu camarada. Se você me acha o MC mais foda, Cauã, eu não posso fazer nada. Foi, 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 foi. Tá ligado no clima, eu tô ganhando toda a relação. Olha tudo isso agora, mas pode me merecer. Aqui na hora, que você me considera seu camarada. Até recebe o cara mesmo, porque eu não te considero nada. Aqui não vai dizer do encicante. Você vai tomar um papo no flagrante. Sua ideia contra mim é quem nunca bate. É a arte de você, mas é o forjante. Ei, você sabe, mano, que só remédio caderno. Já que não há mais considerações nenhuma, não vou te deixar vivo, vou te matar pro inferno. Você tá ligado que eu faço improvisação? Mano, sério, você é um sem noção. Já que tá de Budweiser, toma essa surra sem moderação. Eu não tenho um assunto. Ele tenta forjar um assunto. Comigo não dá, porque eu sou do trilho. Primeiro ele fala de inferno. Daqui a pouco ele fala de filho. Tá ligado, o bagulho é louco. Olha que eu te enraendo, parceiro. Essa linha de minuto você ganhou. Vai se resolver no terceiro. Falo de inferno e falo de filho. Nessa ser pereceu. Falo de inferno e falo de filho. Pois foi no inferno que o meu filho nasceu. Sabe, tu, eu só faço o meu papel. O Tyler Mano nasceu numa situação de inferno. Mas eu garanto que pra ele eu garanti o céu. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no Cano Irmã Sulogadei. Então, bora lá continuar com o vídeo. E aí Não é de amigão, se já tá ligado, irmão, não adianta você vir atropelando. Porque não chega tranquilo e calmo. Você sabe que no momento eu sou alvo, mas não assim eu fico atirando. Porque você acha que é tudo isso mesmo. Mas fica tranquilo, abisando aqui na city. Você acha que é dono com o trio. Aê, tô entrando lá nesse city. Mas você não sabe o que é isso. Então, estrada aí, aprende a contar. Sem maldade, mano. Eu cansei dizer algo. Por isso que aprendi a atirar. Minha rima não tem maldade e eu provo que minha rima é brava. Mas de escada, a bota que é ovo. Quem vai limpar o resto, salve alvo. Pode ser ovo ou ovo, pode ser ovo ou ovo. Você é louco, não adianta. Quem fica pra limpar as lambanças, quem faz é nóis. É o hip hop. Você não sabe, vou com a capita parceiro. Não vim pra arrumar nada mesmo. Você acha que é o gangueiro. Eu tô o ping bagunceiro. Sem maldade, camarada. A lambança já tá no hip hop de miliano. Tem os MCs que pagam a diagressão de mulher e os amigos passam pano. Por isso mesmo que eu vou te batendo. Eu sou como um padrão de vereda. Você apoia a lambança. Então sou venite. Te limpei com flor e preta. Quem é gris de mina toma chate com as tuquinas. Quem não chega e manda verso. Nós amassamos a mano. É chate com as tu rimas. Não dá pra você montar lá pro fundão da LED. Porque eu sei que você é esforçado. Seguindo aqui já tá classificado. Tô esperando chegar pelo estado. Tô esperando chegar pelo estado. Por isso que você tá de vacilação. Presta atenção. Você tá esperando. Eu já cheguei. É muito bom. Um duro de alta, meu mano. É quatro quina. Quatro rimas, camarada. Tô perdendo no terceiro. Passou quatro quina. Meu flor, pega a da vina. Pega a da vina na vana. Porque se você ganha, virou burguesia. Não tem problema. Tá ligado, parceiro? Você ganhou ontem. Amanhã já vai ser outro dia. Mas você interpinou. Porque nem tem problema. Você cria. Você tá lá. Fica esperando eu chegar. E vai atumar a cima do seu marido. Você volta de camarada. Vai vendo eu apago seu barão de LED. Eu sou o Pico Cazuza. Exagerado. A burguesia fede. Vai vendo o Lovando. Que agora eu te mato. Isso daqui é um fato. Olha pra mim seu Lovato. Chama o Cazuza. E nada na piscina de rato. Já me senti um pilha afiado. Chego fazendo meu improvisado. Já escolhi um mano pra poder amassar. Aí tem esse lado. E eu fiquei pensando legal. Mano se liga seu arrombado. Você vai ficar no meu bolso. Já pode se preparar prato. E você é um posto. Esse aqui não vai dar esse começo. Você é fraco pra caralho. Quando eu rimava eu tava me assistindo do peço. Só que isso aqui é meu fofinho. Isso aqui não é descomer é kit. Isso aqui não é porra nenhuma. Aqui eu vim do Rio e você é só um piso. Não eu sou caramelo. Você é zoado. Se você queria o prato. Por que não desafiou mano. Do ponto de ter uma oportunidade. Por que isso é zoado mano. Vejo que agora faltou humildade. Tenho me desafiando. O verso que eu ponho. Cê nunca é metade. Nunca que eu perdi meu tempo. Vendo lá os seus versos. Mano pra mim tudo foi retrocesso. Se você quer me irmão dessa maneira. Deixa lá que eu mesmo começo. Eu não sei o que eu me encontro. Só que agora você não pudeu. Eu não to dentro do bolso. Vai refagou pai, parceiro. E sai do meu. Vão errar no começo. Sai do meu. E sai do meu. Que eu saio tudo que tá no meu bolso. Desde que eu já matei lá no policial. Eu vou te colocar no celular. Eu não quero ser mano. Por que não passo você pra poder esquentar? Ae cê ganhou uma vez. Se você for tudo isso ganha de novo. Tá vendo qual que é? Só dá um a zero. Só acaba quando é lá que for o jogo. Ae cê ganhou. Que vai ver no qualquer do combate. Agora vai ter um jogo de parte. Aí cê busca revanche no quase. Para de revanche no quase meu. Mano sabe que eu tô sagaz. Tu falou um monte de bagulho. Mas você fala. Você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz. Tá um a zero pra mim. E agora o maju tá difícil de correr atrás. Quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço a bola correr enquanto cê acha que é o tio relando o táxi perdendo. Porque agora o bagulho vai ser diferente. Cê acha que é bom porque eu lago na frente. De virada é bem na gostoso. Pega minha mente. Tá correndo atrás da bola. Meu mano tá ligado. Tu tá de marola. Jogio tá do pique diva pra ir babê. Se eu começo a correr eu corro mais que a bola. Vem lá do dia todo. É o ano que se calou. E se tu for zagueiro comprar um carro. Que pra mim é só se for retrovisor. No retrovisor. Porque é suado. Só não tiver no retrovisor. Porque você ficou no passado. Pega a visão. Porque você acha que é bom. Mas já ficou no quase. Aí vem babê. Cê correu mais que a bola. Por isso que cê não alcançou o meu passo. Vem lá do carro. Vem lá do carro. É só o bicho mais pesado da tribo. Que nem tem ter esse é batalha. Cê é batalha. Cê é batalha. Só o bicho mais pesado da tribo. Que nem tem ter esse é batalha. Cê é batalha. Cê é batalha. Cê é batalha. O cara na sua cara feia. Que é mais quadrento do que 100% do seu dente. Que não tem talento. Então não mostra. Todo presente já não mostra. Se eu vou ter teu ataque. Eu quero receber a resposta. Leva o da sua no frio jogando. Mas aí eu tô focado. Não tô buscando. Nessa daqui eu tô buscando. É de pente alongado. Se silenciador agora. Cê foi alvejado. Cala a boca. Cala a boca é o caralho. Eu vim fazer meu trabalho. Você sabe que mano é que traçalho. Se não tivesse me talhando. A metade do que eu tenho de dente. E aí você tava rimando pra caralho. Não quero não tá. Eu tenho argumento. Novidade. A cara do Johnny é pra dentro. Seu mano não é rir, mas continua. Sabe qual é novidade? Que depois da batalha eu vou deixar. Fumar. Fumar. Eu vou voltar no mesmo assunto. Porque o papo é só no jogo. Já que eu pra agredir, ia chutar e errei a bola. Aceitei o seu corpo. Cuida sua cara pra fora. Fumar. 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 E mais de três. Dois. Um. Fumar. Mas hoje você não é nem o adjunto. Pega a visão aqui certinho conjunto. Cê colocou a minha cara pra fora. O seu azar foi que meu talento saiu junto. Então vai buscar a fora. Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora. Se você tá aqui em casa, pegue a mão. Porque se eu em casa vai buscar no RJ. Buscando o RJ. Meu mano, eu vou dizer que eu vou buscar. Eu olho pro grande e trago um para você. Meu mano, meu mano, tá esquisito. Ponte lá, eu não saco. Até melhor que eu tô no crime. Ah, esse cara já tá lento, traz rima e não traga o hype. Deve ser por isso que ainda não chegou o Spike. Mas nós tá tranquilo mostrando qual que é o rap. Se depender do seu hip-hop já merece. Se for pra rimar pra você, meu mano, sabe que eu não choro. Sabe não, mano, que eu não imploro. Pra rimar com merda que nem tu. Espaço não chegou. Mas pra rimar com você, eu preciso esperar o Apollo. Assume, não bebe aí, cê dá falha. Esses são os seus quesitos pra vir ganhar batalha. Por isso que você pede ajuda. O meu quesito pra ganhar batalha é eleitura. O que é que eu te estuda? A eleitura o que, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado. Não ganha nada nesse improvisado. Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado. Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência. Não pago de favela, eu fico quieto. Pois ela tá na licença. É isso aí. Foi mal, rapaziada. Depois dessa eu tive que rir. Tá de marola. Nunca pisou na favela. Nem pôde, nem pôde jogar bola. Cê for uma merda e não é competente. Tive que rir. Vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Aê! O seu estrodo, enquanto eu fazia a cima da boca, já nasceu outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez. Tinha um no céu da boca. Agora vai ter seis. Agora vai ter seis? A ideia é louca. Espere esse bagulho que você gosta na boca. Meu mano, calma não e louqueza. Eu quero ver depois, otário. E até resta suas cabeças. Parei de dente e de boca. Essa aqui é improvisada. É o que tem na boca. Você que coloca mais parada. Tá ligado. Dentro da sua casa, você vem amastado. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou rima. 这 toda sua galera aqui.